Oh Ah é vamos fazer o desvio, o desafio convocatório Leandro Pruitt Ok Eu topo, vamos lá, brilhante Desafio convocatório, o jogo que sempre muda Tá na vez dele Simples assim Ok Essa vai ficar na história Quero ver bater essa Vamos cá Nossa, muito forte Já vi piores Tem respeito É tudo uma questão de jeito É, eu não ganho né, se eu não derrubar uma dele É, eu contribui para ele fazer mais pontos Ai, pura sorte Espera, eu ganhei Eu ganhei É Como eu estou fazendo Devíamos ter apostado uns galeões nessa rodada Quer tentar de novo Eu topo outra rodada Ótimo Um pouco de prática te fará bem Um pouco de prática Um pouco de prática Um pouco de prática Um pouco de prática É o primeiro Nossa Nossa, olha isso Horrível Sabia que você não era páreo para mim Náquio Quero ver bater essa Quero ver bater essa Então Ok Ok É tudo uma questão de jeito De novo velho Eu estou segurando demais De novo, vamos de novo De novo, vamos de novo Devemos ter apostado uns galeões nessa rodada Quer tentar de novo? Sim mesmo Eu topo outra rodada Ótimo Um pouco de prática te fará bem Tomando um couro Desafio Convocatório O jogo que sempre vai ser Sempre muda Náquio Simples assim Áfio Hã? Já vi piores Quero ver bater essa Eu já posso reiniciar ou não? É tudo uma questão de jeito Vou tentar fazer isso daqui Hã? Sabia que você não era páreo para mim Cara, eu só estou me ferrando nisso Quer tentar de novo? Eu topo outra rodada Ótimo Um pouco de prática te fará bem Desafio Convocatório Desafio Convocatório O jogo que sempre muda Simples assim. Háquio. Nada mal. Nada mal. Háquio. Háquio. É tudo uma questão de jeito. Háquio. Oh, até que enfim, pô. Deixei você acertar essa. Parabéns. Você me derrotou. Foi pura sorte. Só isso. Hum. Qual é, Leandro? Não precisa disso. Tá, você tem talento. Mais do que eu, pelo menos. Tenho, não. Vou falar para os outros que você consegue continuar jogando. Os outros? Perdi sete partidas seguidas para Samantha Dale. Os outros alunos que jogam desafio convocatório achavam que, se não conseguissem me vencer, eu não seria páreo para eles. Anime-se, Leandro. Você vai melhorar se continuar praticando. Acho que tem razão. Vou falar para os outros que a sua coragem foi testada. E que você passou. Tá, agora se não me engano era só subir aqui ou... Lembrar o sorte. Por cima. Ah, que legal. Bem de boa. Querida madame Kogawa. É ótimo saber que vai se unir ao corpo docente de Hogwarts para ser nossa nova estrutura de voo. Ouso dizer que nosso trabalho em Hogwarts será menos turbulento que aquela vez perto do porto de Yokohama. Mas nunca se sabe. Espero vê-la em breve. Enquanto isso, se tiver alguma dúvida, não deixe de me enviar uma coruja. Carinhosamente, Matida Weasley. Querida madame Kogawa. Estou escrevendo para discutir a decisão do professor Black em cancelar o quadribol. Como a senhora sabe, entrar para uma equipe de quadribol profissional é meu grande sonho. E acredito que agora minhas chances estão arruinadas ou, pelo menos, bastante prejudicadas. A professora Weasley insiste que devemos ceder ao diretor e me incentivou a treinar sozinha. Eu elaborei algumas provas desafiadoras, mas não é a mesma coisa que treinar no campo. Não há nada igual. Peço que a senhora converse com o diretor ou com o professor Weasley. Minha vida será eternamente miserável se eu não puder jogar quadribol este ano inteiro. Obrigado, professora. E o mel da rei. Será que eu posso pegar aqui? Eu não posso. Matranca nível 2, eu acho. De tarefas que me passou. Perfeito. Espero que tenha se familiarizado com sua vassoura no processo. Sim, professora. Ótimo. Continue assim. E um dia você pode conseguir uma vaga no time de quadribol. Se o Black voltar a permitir quadribol um dia. Bom, agora que cumpriu suas tarefas, vamos começar. Gláceos. Preste atenção no uso da varinha. Uma montanha. Hum, interessante. Glasses é da mesma categoria do... Sugiro praticar seu novo feitiço aqui no meu escritório, antes de usá-lo lá fora. Ok. Para este momento... E... Transformação. Glasses. Muito bem. Você aprende rápido. Comprei-lo. É onde eu comprei. Se Glasses e... Se Glasses e... Confrigo não der um dano a mais... Não der um dano a mais... A gente está errado. O que a gente tem para fazer agora? O que a gente tem para fazer agora? Super Sharp. Uma poção do trovão. Encontram alguns... Além de testar uma poção de invisibilidade. Eu vou para... Eu vou para... É onde eu faço. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Se aqueles balões não forem para estourar E que serve estourar? Você também E aí 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 Tem outros aqui E aí 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 Casa Inclinada Moradores locais os chamam de Casa Inclinada devido ao ângulo estranho que ela adquiriu. Em volta em volta nas raízes da árvore que ficava acima dela. Mas era bonitão né. O valor. Vamos subir. O que tem esse barulho? Como se fosse o barulho de Azar Krux. O que tem esse barulho de Azar Krux? 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 e aí e aí e agora por que que não dá para pegar é de noite e o pipi já deveria ter chegado aqui madame laueng tem uma entrega da jp em poções ele mandou uma criança fazer o trabalho dele sempre dando um jeitinho de escapar das coisas você também teve que prepará-las para ele não importa você deve conseguir fazer melhor do que ele mesmo isso porque continua comprando com ele se acha qualidade inferior tenho a impressão de que cada vez mais clientes meus querem sumir de vista eu não julgo ninguém você não imagina o sufoco que é entregar produtos de qualidade diferente de alguns vendedores eu me esforço para agradar os clientes aqui estão as poções que pediu acha que é simples assim sei que o pipi sempre tenta passar a perna nos clientes sacrificando a qualidade para tentar economizar alguns galeões enquanto você não provar que a poção funciona não vai receber um nuque beba parece bem simples deixe comigo imaginei que sim parece que funcionou bem acho que dá para o gasto se a demanda por poções está tão alta como diz já pensou em facilitar o trabalho pode combinar suas receitas e habilidades quem sabe sem chance aquele emprestável ganhou a loja de mão beijada o resto de nós teve que se esforçar ainda bem que eu deixei para agora porque já funcionou para o charme do meu trabalho suado se ele fracassar sozinho que seja a senhora comentou que cada vez mais clientes querem sumir de vista porque bom não posso falar por todos mas os meus clientes cinzais certamente tem seus motivos se eu fosse você fingiria que não ouvi isso tá bom vou avisar o senhor pepe que entreguei as poções como ele pediu faça isso o que a senhora tem para vender o ganas e nem vem de novo e obrigado por que eu não vou pegar o negócio aqui Chama Vamos para Daí lá já termina Essa missão E pingo